Oito mil universitários compareceram à Feira de Talentos 2015, que recruta trainees e estagiários para grandes corporações. O evento, que aconteceu em agosto no ginásio multidisciplinar da Unicamp, reuniu cerca de 50 empresas, que disponibilizaram estandes para apresentar suas organizações e conhecer melhor os candidatos. Mil oportunidades de trabalho foram oferecidas. Neste ano, a feira inovou ao trazer a StartupGup, que ofereceu testes que traçavam a vocação de cada estudante e apontava quais empresas ofereciam vagas de acordo com o perfil de cada um. Quem perdeu a Feira de Talentos 2015 não precisa se desesperar. O cadastramento de currículos pode ser feito através do site www.talentounicamp.com.br. Não perca a oportunidade. E aí E aí E aí